Olá, tudo bem? A dica de hoje é bem interessante, é sobre Power BI Desktop e nós vamos falar sobre uma função DAX, uma das mais famosas, que é a função Total MTD. O que essa função pode nos ajudar? Ela é uma função que vai totalizar a sua métrica de uma forma acumulada desde o primeiro dia do mês, no qual você está selecionando, até o último dia selecionado. Vamos ver isso na prática, tudo bem? Bom, eu tenho aqui no meu Power BI, eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, mas eu tenho aqui uma base de dados bem simples, que tem datas, vendas em valores e categorias. Uma base bem simples. Então, para a gente começar, só para vocês conseguirem entender de uma forma bem interessante, eu vou pegar aqui a data e vou transformar ela em mês. Para fazer isso, eu vou vir aqui no meu editor de consultas, vou pegar aqui a minha data, certo? Vou vir aqui em adicionar colunas, data, vou colocar aqui o nome do mês, tudo bem? Quem quiser também pode ser aqui dia, o mês, o mês e ano, o ano, enfim, tudo bem? Então, aí eu vou colocar apenas o nome do mês. Então, o nome do mês, ele já vai criar aqui uma coluna, e aí eu vou vir com o direito e vou vir aqui em primeira maiúscula, tudo bem? Então, vamos lá. Vou colocar aqui todas as palavras em maiúsculas, ele já colocou, e nós já temos aqui o mês da data, tudo bem? Então, vamos lá. Vou voltar aqui, fechar e aplicar. Ele já vai atualizar aqui minha tabela de dados. E agora eu já consigo vir aqui na área de visual e fazer meu relatório. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a minha segmentação, vou jogar aqui o meu nome do mês, arrastando. Pode notar que ele já apareceu, tudo bem? Então, vou colocar aqui. Vou jogar mais uma agora, e eu quero jogar aqui a data. Sim, a data. Pode ver que ele já até colocou aqui, ó, uma forma para você poder selecionar, né? É um período, ó, que legal. Então, ele já vai te mostrando aqui de uma forma acumulada. Mas, o que acontece? Vamos olhar aqui na prática. Vou montar agora uma tabelinha, uma tabelinha qualquer, tudo bem? Tabelinha. Vou jogar aqui a minha data, certo? Eu não vou colocar como hierarquia de datas, vou deixar normal, ó, data. Vou jogar o meu valor da venda, mas, para isso, eu vou fazer uma medida aqui, só para não ficar jogando coluna direta. Fazer a função aqui. Total. Certo? Dois pontos. Dois pontos. Igual. E vou fazer aqui um sum. Tudo bem? Sum da venda. Def dados, venda. Vou jogar aqui embaixo. Tudo bem? Bom, vamos ver o que vai acontecer. Se eu selecionar aqui, ó, de 1 do 2 a 28 do 2, ele só vai me mostrar até o de 28 do 2. E ele vai mostrar aqui separado, certo? Então, ó, 1 do 2, 1 do 2, 45, 2 do 2, 42, 3 do 2, 46. Ótimo. Mas o que eu quero seria assim, ó. Vamos aprender a usar a função total MTD. Eu vou pegar aqui, certo? O meu método. Vou clicar aqui na listinha. Vou falar que é uma lista. Vou deixar a lista aqui. E olha o que eu quero. Se eu selecionar 1 do 2, só 1 do 2. Se eu selecionar, perdão, se eu selecionar até 5 do 2, teria que aparecer 1, 2, 3, 4, 5, e não só 5. E eu não quero ficar selecionando todos esses aqui de uma vez, certo? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui. Vou criar uma nova medida. Vou chamar de acumulado. 2, 2, 2, igual, total MTD. MTD de mês, Q de quarto, Y de year. E vou falar que eu quero do meu total. E as datas no qual eu quero seria até a data selecionada, certo? Que é até o acumulado dessa data, desse dia. Opa! E não precisa colocar o ano, só a data. E aí, eu vou fechar a minha função. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá? Agora eu vou pegar aqui, vou tirar o total e vou jogar o acumulado. Olha que interessante. Já mudou. Se eu colocar 5, ele vai mostrar até 5, já acumulando os valores. Vamos ver isso na prática? Eu vou fazer uma tabelinha do lado. Olha que interessante. Vou fazer uma tabelinha do lado, jogando a data e o total. Vou, certo? Tirar aqui a data. Ó, 5 do 2, só 5 do 2 tem 47, mas acumulado tem 223. Agora eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar 1, segurar o control, 2, 3, 4, 5. Olha que interessante, 223, 223. Mas, na minha primeira tabela acumulada, eu não precisei selecionar todos. Eu selecionei só o último e ele já acumulou, através da função total MTD. Aqui não, ele só mostrou o dia 5. Então, eu vou mostrar para vocês novamente. Total MTD, que seria o total até do mês, até a data selecionada. Somando a minha medida total, que é a soma dos valores de venda, ponto e vírgula. Quais datas? Até a data selecionada aqui do campo data que eu falei. Bom, o mês eu poderia usar aqui para ficar mais legal também no acumulado, né? Então, eu poderia fazer um acumulado aqui antes de ser afiado de data, ser afiado de mês, de burdia, enfim. Aí depende do que vocês querem usar. Lembrando que tem total MTD de mês, total QTD de quarto, que é o trimestre, total YTD de year, tudo bem? Bom, e assim a gente vai fazendo. Olha lá que legal. Então, se eu pegar aqui até 11 do 2, ele só mostra 11 acumulando, sendo que a tabela normal não acumula, mostrando só apenas o dia 11, não até o dia 11. Essa é a principal diferença do total MTD para uma soma comum. Tudo bem? Vou apagar aqui a tabelinha. Daqui a gente pode fazer algumas análises, por exemplo, jogar aqui a categoria, para dentro da data. Olha que legal. E assim vai indo. Tudo bem? Olha lá. 11 do 2. Ele sempre vai acumular. Tirei, mostra tudo. Coloquei dia 10, acumula até a data. Então, só para vocês conhecerem a função total MTD. Certo? Bom, na próxima videoaula a gente vai falar um pouquinho da função dateEdge, que também é uma função bem interessante para datas. E nós vamos continuar aprendendo bastante funções DAX do Power BI. Então, a primeira é a função total MTD. Usem, brinquem bastante, que ela pode ajudar bastante o dia a dia de vocês. Tudo bem? Até a próxima, pessoal. E aí Obrigado.